A promoção do desenvolvimento científico e tecnológico que facilite as ferramentas de gestão e inovação organizacional e tecnológica dentro das atribuições do TJ Paraná. É o que prevê o acordo de parceria assinado na manhã desta segunda-feira entre a Agência de Inovação da UFPR e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nós temos vários projetos relativos ao sistema de justiça e os direitos de cidadania. Então existe uma possibilidade enorme dessa interação entre o Poder Judiciário e a Universidade. Na prática, as ações desenvolvidas em conjunto terão na Agência de Inovação a articulação das demandas do Tribunal de Justiça junto ao UFPR. Demandas que nascem da segunda vice-presidência do TJ Estadual e que direcionam esforços de ensino, pesquisa e extensão para as áreas de políticas públicas, acesso à justiça e também a atuação em juizados especiais. Então é uma oportunidade da Agência de Inovação colaborar, ser o caminho, a porta de entrada para a sociedade por meio dessa parceria com o TJ, para poder pensar em processos melhores, para que a gente possa oferecer serviços melhores também para a população. As possibilidades desse acordo de cooperação técnica extrapolam o exercício do direito, expandindo as oportunidades que a universidade tem em contribuir na melhora de processos e práticas do Tribunal de Justiça como um todo. Temos o nosso programa de aplicação de medidas socialmente úteis, temos vários programas sociais e jurídicos também que possam ser alimentados através do conhecimento da sociologia, conhecimento da informática, das ferramentas tecnológicas, da inovação de gestão, a possibilidade de diagnósticos e índices de informação que a universidade pode nos dar. A quantidade de projetos que o judiciário faz hoje, eu diria que tem o potencial de atingir todas as áreas da nossa universidade. Então, a assinatura desse acordo hoje é um primeiro passo, nesse sentido de colaboração, o que é uma coisa importante nesse momento de crise da universidade, é uma parceria que potencialmente pode ser muito proveitosa, inclusive para a universidade, em termos de bolsas e de recursos, e que mostra, no final das contas, como a universidade tem essa capilaridade com a sociedade, como nós somos procurados efetivamente pela expertise que nós temos para resolver os problemas da comunidade, e por isso, enfim, a centralidade e a importância para a sociedade paranaense, reconhecida pelo nosso Tribunal de Justiça da Universidade Federal do Paraná.